E se alguém pedisse pra você modelar um edifício nesse formato aqui no Revit, será que você conseguiria? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lear de Arquitetura. Nesse vídeo então eu vou mostrar uma forma aqui bem fácil e bem rápida que você pode estar modelando edifícios aqui nesse formato ou até mais complexo que isso aqui. Então se você já sabe qual a ferramenta, né, antes de eu iniciar o vídeo e você sabe qual a ferramenta que eu vou usar aqui, deixa aí nos comentários, tá? E aí depois me conta aí se você acertou, tá? Então pausa o vídeo aqui, deixa aí nos comentários rapidinho. Bom, e lembrando, se você tem interesse em aprender Revit e renderização pra arquitetura, o link do meu site, tá? Layout e arquitetura tá logo abaixo aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo o link aqui, onde você vai encontrar, né, cursos online, bibliotecas de famílias para Revit completa e muito mais, tá bom? Então não esquece, se você tem interesse, acessa aí o link e dá uma conferida lá no nosso site que tá bem bacana, beleza? Então vamos agora pro nosso vídeo. Pronto, então eu tô aqui já no Pinterest, né, onde eu peguei essa referência aqui, desse museu aqui. Vamos ver como que a gente vai modelar ele aqui dentro do Revit. Então eu vou pegar aqui o meu arquivo do Revit, ó, já vou abrir, vou criar um novo projeto, como de costume. Vou utilizar aqui o modelo padrão de arquitetura mesmo, vou dar um OK. Pronto, aqui a gente tá no nível 1, né, que aqui a gente tá vendo o desenho em planta baixa. E aí o que eu gosto de fazer sempre que eu vou modelar um novo projeto ou vou criar um novo projeto, Eu venho aqui na elevações pra gente conferir os níveis, né, então o nível ele vem de uma forma padrão aqui no Revit. Eu vou abrir qualquer uma das elevações, tá aqui, ó, nível 1, né, no nível 0 e o nível 2 a 4 metros de altura. Então isso daqui vai depender muito aí do seu edifício, nesse caso aqui eu nem sei quais são os níveis aqui. Então eu vou meio que deduzir que aqui tenha mais ou menos uns 6 níveis aqui, tá? Então eu vou chutar aqui mais ou menos 6 níveis, ó, vou deixar o nível 1, eu posso colocar aqui o nível 2, vou deixar 4 metros mesmo. E aí eu vou, é, posso renomear esses níveis, né, se eu quiser. Por exemplo, esse daqui eu posso colocar pavimento 1, tá? E aí eu consigo renomear. Eu não vou renomear pra não ter que renomear todos, então eu vou deixar dessa forma aqui mesmo por enquanto, nível 1, nível 2. Como que a gente cria outro nível aqui? Tem várias formas de se criar nível aqui dentro do Revit. A gente pode simplesmente selecionar esse nível e vir com a ferramenta de copiar, mas você vai reparar que quando eu copio, ó, se eu pegar e copiar aqui pra cima, assim que eu clico com o botão ESC aqui do teclado pra sair da ferramenta, ele vai ficar preto, né, enquanto esse aqui tá azul. E o que que isso significa? Significa que esse meu nível não tem uma planta associada. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o nível 1 e o nível 2. Se a gente vir aqui no navegador de projetos, tá? Aqui em planta de piso, a gente tem o nível 1, o nível 2 e o térreo. Então o nível 1 tem uma planta associada, ele tá aqui, e o nível 2 também. Então se eu abrir aqui, por exemplo, clicando duas vezes em cima desse nível, né, ele vai abrir uma planta pra mim, tá bom? Agora eu não consigo fazer isso pro nível que eu copiei, que é esse nível 3. Então se eu quiser criar níveis através dessa ferramenta copiar, eu tenho que vir aqui em vista e aí depois vir aqui em planta de piso, ó, e criar uma planta de piso. E aqui vai aparecer todas as plantas de piso aí que não tem um nível associado, tá? E aí você pode tá selecionando ela, dando ok. Ó, se eu der um ok aqui, ele vai criar esse nível já, nível 3. Eu vou deletar ele aqui, apertei delete, ó, então ele deletou a planta associada. E eu vou deletar o nível também, porque eu vou criar um nível de uma forma, eu vou ensinar vocês como que cria um nível aqui de uma forma que já vem com uma planta associada. Então bem simples, ou eu venho aqui em arquitetura, depois eu venho aqui, ó, em nível, tá? Ou a tecla de atalho aí, LL, né, aperta a tecla L duas vezes. Ou você seleciona um nível e aperta a tecla de atalho CS, de Create Similar, tá? Pra poder criar um similar do que você selecionou. E agora se eu criar dessa forma, eu posso pegar aqui também linha, ó, né, selecionar a linha, colocar 4 metros, ó. Então digito 4 aqui, só que ele tá na unidade de medida em milímetros, então o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa ferramenta, vou apertar o N de unidade de medida e vou trocar aqui para metros, tá? Então vou colocar metros e duas casas decimais. Pronto, isso aqui eu configurei minha unidade de medida, agora tá tudo em metro, tudo certinho. Então de novo, seleciono meu nível, aperto CS para criar um similar e aí vou pegar aqui, selecionar a linha e vou colocar o deslocamento da altura que eu quero desse nível de 4 metros. Agora se eu selecionar essa linha, ó, tá? Se eu apertar ESC aqui, ele já vem com a planta associada. Então se a gente vir aqui no navegador de projeto, ó, ele já criou uma planta associada aqui do nível 4 aqui, tá bom? Então tá aqui nível 4, beleza. Agora vamos criar os outros níveis aqui, eu falei que ia ter 6, né? Então vamos criar mais um, ó, seleciono CS, selecionar linhas, 4 metros. Então a gente tem um pavimento aqui, né? Eu vou criar mais outro aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, criei aqui os meus níveis, agora pronto. Vamos supor que esse meu edifício, ele tem esses níveis aqui e tá com 4 metros de altura cada um. Então a primeira parte já foi, a gente já criou os nossos níveis. Agora como que a gente consegue, deixa eu voltar aqui na nossa imagem, como que a gente consegue, né, aqui dentro do Revit criar, né, volumetrias, né, como essa aqui bem complexa, é, bem orgânica, né, bem diferente aqui dentro do Revit. E a ferramenta então que a gente vai utilizar é a ferramenta de massa, tá? Que fica localizado aqui em massa e terreno, tá bom? E essa ferramenta é muito incrível aqui no Revit, eu acho uma ferramenta muito legal, porque a gente pode criar vários estudos, né, de volumetria de forma bem simples, sem ter que ficar criando paredes, pisos e um monte de elementos aí pesados, tá? Então simplesmente a gente consegue trabalhar com massas. E pra explicar de uma forma bem simples mesmo, massa é como se a gente estivesse realmente modelando, né, com massinha ali na mão mesmo, um volume, para fazer um estudo inicial do nosso projeto, tá? Beleza? Então, essa ferramenta aqui é muito legal, vamos usar ela então. Vou vir aqui no nível 1, tá? Eu posso vir aqui no nível 1, vir aqui em massa no local, tá? Ele vai pedir para você dar um nome para essa massa, você pode colocar aí estudo, projeto, tá? Dá um nome aí dessa massa, vou dar um ok. Pronto, ele vai entrar na edição da massa. Agora a gente já está na edição e aí eu posso pegar o formato que eu quero, tem vários tipos de formato. Vamos supor que eu queira um edifício aqui, ó, cheio de curvas. Posso selecionar essa ferramenta aqui, ó, SPLine, e aí eu saio clicando e aí eu consigo criar também curvas, tá? Nesse caso aqui desse edifício, eu vou pegar uma ferramenta, vamos voltar aqui na imagem, ele tem mais ou menos um formato aqui meio que de cubo, né? Então eu vou pegar a ferramenta de retângulo mesmo, tá? E aí eu vou ensinar como que a gente faz esses rasgos, né, essas aberturas aqui dentro do Revit. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, ó, vou criar um retângulo aqui mais ou menos de olho mesmo, tá? Porque eu não sei a medida exata desse edifício. E aí tranquilo, se a gente abrir aqui a vista 3D vindo aqui, ó, nesse ícone aqui da casinha, a gente vai ver que a gente tem somente um plano, né? Então a gente ainda só tem um plano. A gente selecionando aqui, ó, esse plano, a gente vai aparecer uma opção aqui, ó, Criar Forma. E aí selecionando para baixo, eu tenho duas opções. A primeira é criar uma forma sólida, né, onde eu realmente vou criar uma massa. E a segunda é uma forma vazia, onde que eu posso subtrair, né, uma massa, né, e deixar ali um vazio, como ele mostra aqui na imagem se eu parar o mouse. Vamos criar então uma forma sólida, ó, vou selecionar ela aqui. Pronto, ele já criou aqui com altura qualquer aqui, mas a gente já tem um sólido aqui, né, uma massa. Então para ajustar a altura, eu posso fazer isso no 3D, tá? Eu posso fazer isso aqui colocando a altura aqui na cota. E a outra opção, né, que eu mais gosto aqui é você abrir a elevação, já que a gente já configurou os nossos níveis. Só que antes o que eu faço? Eu seleciono aqui a minha face, para ter certeza que eu vou subir essa face aqui. E aí vou na elevação sul, abro ela aqui, ó, e arrasto essa setinha até aqui em cima, tá? Que aqui poderia ser nível cobertura, né? Então voltando aqui no 3D, tá aqui a altura do nosso edifício com a volumetria padrão aqui. Se a gente voltar aqui na nossa imagem, ó, a gente pode ver que esse lado aqui, ele é um pouco mais alto que esse outro lado aqui. Como que é possível fazer isso no Revit? Bem simples, ó, seleciono uma linha só, e aí eu posso, ou, né, ou selecionar essa, abaixar, vamos supor que esse daqui vem até só esse nível. Beleza, já abaixei aqui, ó, já criei uma forma um pouco diferente aqui. Beleza? Agora se eu vir aqui concluir massa, ó, já tem aqui o nosso estudo, porém a gente pode ver que ele tá de uma forma aqui transparente, né? E como que a gente pode fazer isso? Então se eu mudar aqui, ó, vou colocar aqui cores consistentes, ó, ele vai ficar um pouco cinza, mas tá com transparência. Então isso daqui é uma configuração do material da massa, do estudo de massa. A gente pode editar isso aqui, ó, selecionando ele. Então aqui eu não consigo achar o material para editar. Então eu simplesmente seleciono, venho aqui em editar no local, e aí aperto o tab, ó, posso passar o mouse em qualquer uma linha ou face, aperto o tab, seleciono aqui o meu modelo, né, a minha massa, e aqui vai abrir a opção de a gente colocar o material, tá? E aqui então eu clico aqui, ó, para poder colocar o material. E aí se eu colocar um material diferente, ele não vai ficar mais transparente. Por exemplo, vamos supor aqui que eu queira essa volumetria com material de concreto. Então eu vou colocar aqui concreto. Pronto, é esse aqui, ó, faixa de arecimento, beleza? Vamos dar um ok aqui. Ó, ele já ficou escuro ali, ó, se eu clicar aqui fora, a gente consegue ver que ele não tá mais transparente como antes. Vou concluir a massa. Pronto, tá aqui o nosso estudo sólido aqui, tá? Que é a nossa massa. Agora vamos para a parte mais interessante aqui desse vídeo, né? Você ficou até aqui nesse vídeo. Vamos ver como criar esses rasgos aqui, finalmente. Então vamos lá, vou minimizar aqui e aí vou abrir, fazer um rasgo aqui, mais ou menos no formato parecido, tá? Com esse da nossa imagem aqui. Então eu vou vir aqui no meu 3D, vou selecionar aqui o meu sólido e vou vir aqui em editar no local, tá? Assim que eu cliquei em editar no local, eu vou ter a opção de criar outra massa, tá? Então eu posso criar várias massas aqui e eu vou criar uma massa. Então a gente vai criar uma massa aqui no formato aqui desse rasgo aqui e depois vamos subtrair dessa volumetria para a gente fazer essa abertura aqui. Então como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em definir primeiro, para definir qual área que eu quero desenhar e eu quero desenhar nessa área aqui, nessa face aqui, né? Que é essa fachada aqui. Então eu venho aqui em definir, seleciono ela. Pronto, qualquer desenho que eu fizer aqui, vou pegar um círculo aqui, tá? Ele vai criar esse círculo nessa face aqui. Beleza? Então eu vou selecionar essa face aqui para a gente descobrir qual que é, em qual elevação que eu vou achar ela aqui. E aí eu vou então abrir aqui o nível 1. Ó, então é essa face aqui que está selecionada, ela está voltada aqui para o lado leste. Então eu vou abrir aqui uma elevação leste, clicando duas vezes. Pronto, eu estou aqui na fachada que eu quero criar esse desenho. E aí, agora para a gente criar essa abertura, eu vou pegar aqui a ferramenta SPLine. Ele vai pedir para você selecionar um plano, vamos clicar em OK. Eu gosto de fazer isso aqui pelo 3D, ó, clicar aqui. Ele vai pedir para você abrir a elevação. Beleza, é essa mesmo leste que a gente quer abrir. Vou clicar aqui em abrir vista. E aí basicamente eu vou só olhar aqui a imagem, ó. Então a gente tem uma abertura mais ou menos assim, né? Ele vai criando um círculo aqui. E aí meio que ele vai aqui para cima assim, ó. Posso passar um pouquinho, ó, aperto o ESC, tá? Então, mais ou menos parecido ali. Agora vamos criar a outra aqui, ó. Vim aqui, ó, e ir clicando mais ou menos aqui, tá? Eu sei que não está idêntico aqui, né? Mas como eu fiz de olho, posso selecionar também depois que eu criei essa linha, eu posso editar ela também, ó. Posso apertar Tab aqui, pegar essa linha, ó. Opa, ó, seleciono ela, aperto Tab uma vez, consigo arrastar essa linha, né? E ir modificando ela depois de criada. Beleza? Agora o que a gente tem que fazer é trazer ela até aqui embaixo, ó. Vou passar um pouco para a gente ter certeza que ele vai criar essa abertura aqui. Vou pegar, então, a ferramenta de linha para fechar aqui embaixo. Se a gente tentar finalizar aqui sem fazer isso aqui, né? Ó, então vou pegar aqui, modificar, aparar, estender, ou comando de atalho TR. Seleciono as duas linhas. Ele não está indo, então vou selecionar essa linha e vou fechar aqui. Pronto, tem que estar certinho aqui. E aí a gente tem que fechar em cima também, senão ele dá erro na hora de concluir. Então vou vir aqui em linha e aí vou criar uma linha aqui, ó. Pronto, certinho. Criamos aqui. Agora se eu vir no meu 3D, a gente tem esse elemento. Eu vou selecionar ele. Vou vir aqui em criar forma. Só que ao invés de criar forma sólida, agora a gente vai criar uma forma vazia, tá? Que a gente vai subtrair, né, esse elemento aqui desse formato e criar um vazio aqui no meio desse edifício. Então vamos vir aqui em forma vazia. Ó, ele já criou uma forma vazia. Eu posso vir aqui no eixo X, ó, nessa setinha e trazer ele até atravessar aqui o meu edifício para poder cortar ele aqui. Tranquilo? Então assim que eu clicar aqui fora da tela, pronto. Ele já cortou aqui, ó, a nossa volumetria, né, bem parecida aqui com a nossa imagem, tá bom? E aí vamos supor que eu queira... Ah, eu quero fazer o mesmo para o outro lado, né? Eu quero cortar nesse outro sentido aqui também. Então eu posso vir aqui, ó, apertar o Tab até selecionar a minha forma de vazio. Eu posso vir aqui, por exemplo, no nível 1, né, copiar aqui, ó, essa forma de vazio, ó, Vim aqui em copiar e aí vamos supor que eu quero... Eu vou copiar ela aqui para frente primeiro. Pronto, já copiei. Ó, vou selecionar ela e vou rotacionar. Vou vir aqui em rotacionar, rotacionar 90 graus e arrasto essa forma de vazio para cá. E aí se eu vir no meu 3D, pronto, ele já cortou também no outro sentido, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou deixar dessa forma mesmo, vou dar Ctrl Z até voltar, beleza. Então a gente já criou essa abertura aqui. Agora como que a gente faz para poder criar os pisos de massas, né? Para quem não sabe trabalhar aí com piso de massa, tem um vídeo no meu canal aqui explicando passo a passo. Eu vou deixar o link aí na descrição e no cardzinho passando aqui também, tá bom? E vou deixar ele transparente de novo, ó, vou apertar Tab, selecionar tudo aqui. E vou deixar ele transparente com o material que estava, vou colocar aqui um material padrão mesmo, tá? Que é esse aqui meio transparente, vou dar um OK e vou concluir, tá? Então ele voltou aqui a ficar transparente, deixei esse material padrão para a gente poder criar os pisos de massa e enxergar aqui. Então como a gente criou aqui os nossos níveis, agora a gente pode criar os nossos pisos, tá? E os pisos de massa a gente consegue extrair várias informações como quantidade de áreas construídas e vários tipos de informação muito importantes para quem trabalha com o projeto. Então vou voltar aqui no 3D e aqui no 3D então eu vou selecionar essa forma aqui desse estudo e aqui a gente vai ter uma opção chamada pisos de massas. E assim que eu clicar nele, ele vai perguntar qual nível que eu quero criar um piso de massa. Eu vou selecionar todos, né? Nesse caso aqui eu quero criar pisos de massas aqui de estudo em todos os níveis, né? Que a gente criou, vou dar um OK. Pronto, automaticamente ele já criou esses pisos nos dois blocos aqui e acompanhando o mais legal de tudo que ele criou acompanhando essa inclinação, beleza? E aí se eu clico aqui num piso de massa desse, por exemplo, ele vai me dar vários parâmetros aqui que eu posso utilizar depois aqui dentro do Revit. Por exemplo, a área do piso, né? Perímetro, para calcular rodapé, calcular um monte de coisa, né? Calcular a quantidade de piso. Então ele dá vários parâmetros aqui que a gente pode utilizar depois, tá? E aí todos esses pisos, né? Ele vai ter a quantidade de área. Se eu selecionar o menor, né? Ele vai estar aqui a quantidade de área que esses pisos têm aqui. Beleza, agora como que a gente faz para poder transformar essa volumetria que a gente criou com um plano de massa em projeto? Simplesmente a gente pode vir aqui, ó, massa e terreno, a gente tem a ferramenta de criar telhado através de uma massa, né? Parede e pisos. Então vamos criar os nossos pisos aqui. Como que a gente faz? Vem aqui em piso e aqui, ó, piso, a gente vai ter vários, pode configurar também. Só selecionar o piso que você quer e vai selecionando, ó, posso segurar aqui, CTRL, né? Selecionar todos os pisos que eu quero criar um piso aqui. E aí basicamente eu venho aqui em criar piso. Pronto, ele já criou aqui os nossos pisos. Agora isso daqui é piso mesmo de projeto, tá? E aí ele já criou em todos de forma automática. E parede, mesma coisa, a gente vem aqui em parede, seleciona o tipo de parede que a gente quer e aí simplesmente eu seleciono a face que eu quero criar essa volumetria. Pronto, já criei aqui, ó, posso também vir aqui em telhado, né? Para eu poder criar um telhado, ó, seleciono essa face, ele também vai criar. Ó, eu vim aqui em criar telhado, pronto, criou. E aí também essa outra face, vamos supor que eu queira colocar uma outra parede aqui. Vou pegar uma parede aqui e aí eu aplico também, ó, ele cria a parede, né? Acompanhando a curva aqui do meu modelo. Pronto, agora como que a gente faz? Concluir, vou apertar ESC, tá aqui o nosso modelo aqui já com parede, com piso, tudo certinho. Como que a gente faz agora para enxergar somente o nosso projeto e não enxergar mais os modelos de massas? Eu posso apertar VG no meu teclado, né? É V mais G, né? E aí eu vou vir aqui então em categoria de modelo e aqui eu vou procurar massa, tá? E aí a gente vai desabilitar a visualização dela. Desabilitei, dou um aplicar. Pronto, ele vai dar essa mensagem aqui, tá? Que nada mais é que ele está avisando que a gente está desativando aqui a visualização dela por aqui, mas ele está continuativo aqui. Eu vou dar um fechar aqui. Se eu der um OK, a gente ainda continua enxergando aqui a nossa massa junto. Com os nossos elementos aqui que a gente construiu. Eu vou simplesmente clicar aqui onde está mostrar formas, ó. Eu clico de novo e aí ele vai desabilitar. E aí o que a gente está enxergando aqui é só projeto, né? E agora a gente tem aqui já os nossos elementos do nosso edifício. A gente pode colocar inclusive... Vou colocar aqui no nível uma porta, ó. Normal, posso vir aqui em arquitetura. Porta. Pegar uma porta qualquer aqui. Se eu colocar aqui no meu edifício, ó. Vim aqui no meu 3D. Está lá a nossa porta, tá? Então, de uma forma bem rápida, a gente acabou de criar aqui uma volumetria bem orgânica, né? Bem diferente aqui no Revit. E lógico que você pode pegar esses conceitos aqui que eu te ensinei e aplicar em vários projetos, qualquer tipo de projeto um pouco mais complexo. Você pode utilizar essa ferramenta que eu apresentei aqui para vocês. Então, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu curtir aí nesse vídeo. É muito importante. E nos encontramos numa próxima aula aqui do canal Leal de Arquitetura. Um abraço e até o próximo vídeo.